Sabe uma coisa engraçada? O nome do filme é Victor Frankenstein, mas é meio que a história do Igor. E sabe o que é mais engraçado? O Igor meio que não tá no livro. Tipo, quase não tá. É meio que um personagem completamente desistente, foda. What the fuck? Então, Victor Frankenstein, que é uma adaptação do livro da Mary Shirley, que meio que conta a história desse cientista maluco, reviver, monstro. E não tem muita coisa a ver com isso. É basicamente a história do Victor Frankenstein com o Igor. Na verdade, a história é mais do Igor sendo encontrado pelo Victor Frankenstein. É isso a história. Basicamente é a história deles dois. É um bromance. A atuação do Daniel Radcliffe como Igor e o James McAvoy como Victor Frankenstein é o que faz o filme ir pra frente, mostrando a relação entre os dois. A química entre os dois é incrível. Os dois, tipo, é o que faz você continuar assistindo o filme. É o que faz a história ir pra frente. É o que faz o filme ser o entretenimento que ele é. E o que faz ele ser bom. Os efeitos especiais do filme, juntamente com o figurino, traz mais a imersão da parada. Agora, o engraçado é que quando é perto do final, no terceiro ato, o filme começa a se autodestruir por algum motivo, cara, o negócio meio que desanda. Você vê claramente que tem um penhasco e o negócio começa a cair. Tipo, o filme começa a ficar ruim. Puta, fuck! Tava tão bem. O negócio vai tão interessante. A química entre os dois personagens é tão legal. Mas chega uma parte em que simplesmente começa a se autodestruir. Imagine o Helicarrier da S.H.I.E.L.D. Tipo, caindo assim, ó. Lá no Soldado Invernal. É basicamente aquilo ali, o filme. Uma das coisas que contribui pra isso é que, às vezes, o filme é de terror. Às vezes, o filme é uma comédia. Às vezes, o filme é ação. Às vezes, o filme é romance. Então, tipo, é 3 mil coisas, não é nada e nenhuma dessas coisas. Não tem uma identidade própria. Tenta ser tudo ao mesmo tempo. E não funciona. Não funciona, cara. No final, cara, Victor Frankenstein é um filme muito legal. Eu gostei muito. Agora, é um filme bom? Ah, não. Não é mesmo. Porque quando chega lá no terceiro ato, mais ou menos, olha aí, eu chegando, tipo, falando coisas mais técnicas e tal, uma hora eu tenho que começar a ficar meio sério. Ele começa a se desmontar. O filme, tipo, tenta ser 300 coisas ao mesmo tempo também. É tudo legal. A sinergia dos atores ajuda bastante e tal. Agora, quando começa a ir pra história original mesmo, da Mary Shelley, o filme começa a, tipo, cair, mano. Inacreditavelmente. É um filme que você pode assistir e dizer, ó, gostei. Mas, eu vejo que muita gente, talvez, possa não gostar do filme por causa disso. Quando você tá bastante animado com o filme, aí, do nada, começa a ser uma merda. Entendeu? É como você tá, tipo, namorando, tá muito foda, muito feliz, aí, do nada, a sua namorada ou o namorado diz, acabou. E você fica, tipo, what the fuck? É basicamente esse filme. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou de Victor Frankenstein. Se você foi das pessoas que gostaram. Se você foi das pessoas que não gostaram muito do filme. Se o final decepcionou você ou não incomodou de jeito nenhum. Eu não sei. Me incomodou. Talvez não tenha incomodado você. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir no Twitter. Também eu escrevo pro site Multiverso. Tá aí na descrição do vídeo. E como sempre, né, véi? Também o cara... O Igor é o Harry Potter. E o... O Frankenstein é o Xavier. Tipo, né? Fun fact. Fui.